Canta A nova canção que agora sai da minha boca Sentir Aquilo que eu nunca senti Olhar Olhar para o céu e perceber tua glória Ouvi a tua voz tão doce que me faz sorrir E se tudo passar, tua glória permanecerá Vem o que vier, contigo sempre estarei E se for grande ou pequena A minha tripulação Continuarei de pé Porque tudo mudou Nova vida ganhei Agora eu quero falar Vou falar, vou falar Jesus Cristo Encontrei com Ele Eu quero morar Vou morar, vou morar Nova vida ganhei Agora eu quero falar Vou falar, vou falar Jesus Cristo Encontrei com Ele Eu quero morar Vou morar, vou morar Eu quero morar Eu quero morar Eu quero morar Nova vida ganhei Nova vida ganhei Agora eu quero falar Jesus Cristo Encontrei com Ele Eu quero morar Vou morar, vou morar Nova vida ganhei Agora eu quero falar Vou falar, vou falar Jesus Cristo Encontrei com Ele Eu quero morar Vou morar, vou morar Eu quero 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 morar E aí